Ah, minha laguna, nossa laguna, é demais, é uma terra maravilhosa. Karina Manarim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde João Paulo, boa tarde aos nossos telespectadores dessa segunda-feira aqui. E tem a movimentação, tá na mudança de partido? Continua a movimentação para 2022, né João Paulo? Olha, o assunto do fim de semana na política foi a desfiliação do governador Moisés do PSL. Ele já havia anunciado que sairia do partido e a novidade foi somente a data. Seria no dia 17 e foi antecipada para o sábado, dia 10. Mas ainda permanece nos bastidores a dúvida sobre Moisés concorrer ou não à reeleição em 2022. Por hora, o governador ainda carrega o peso da pergunta não respondida sobre o destino dos 33 milhões. Mas a avaliação da administração teve pontos positivos se comparada ao início do governo. Mais dinâmica, com ações que impactam no dia a dia, como o reajuste para professores e a reforma da Previdência. O atual governador tem feito o dever de casa, mas ainda não o suficiente para arriscar uma campanha em 2022 sem explicações. Talvez a afirmação que deva ficar sem partido até pelo menos o fim deste ano seja o tempo necessário para avaliações de cada passo no governo, bem como a repercussão junto aos catarinenses. O que há de concreto no cenário é que 2022 não repetirá o tsunami de 2018. No máximo, uma onda na qual Moisés dificilmente conseguirá surfar caso não seja no mínimo prudente na escolha de seu caminho. Ele já recebeu convite oficial de pelo menos quatro partidos para filiação. MDB, PP, Republicanos e PSC. A disputa no PP de Siderópolis se evidenciou mais neste fim de semana com a eleição do novo diretório e executiva do partido. Duas chapas disputaram, uma sob o comando do último presidente da sigla, Fábio Alessio, e outra com a presença de integrantes que haviam sido expulsos, mas que a executiva estadual do partido ordenou a reintegração. A chapa, com a presença do último presidente, Fábio Alessio, venceu a disputa por 16 votos e Fábio foi reconduzido ao comando do partido. Com isso, aumenta a possibilidade de o grupo dos que foram expulsos sair do PP em Siderópolis. O grupo tem entre seus integrantes a ex-presidente do partido, Tuza Laroide, que também concorreu à prefeitura em outras eleições. Para encerrar, Cristiúma perdeu nesta segunda-feira um magistrado brilhante e de carreira exemplar. O juiz, Pedro Aljor Furtado Jr., faleceu aos 50 anos em razão de consequências da Covid-19. Fica aqui o nosso registro de condolências à família deste grande profissional do Judiciário. Por hoje é isso, uma boa segunda-feira a todos e vamos continuar nos cuidando. Cuidemos, né? Isso é muito importante. Karina, até quarta-feira, né? Até quarta-feira, João Paulo. Quarta-feira de volta com mais informações do ambiente de política. Sim. Bacana. Estaremos aqui. Ainda sobre a morte do juiz, Pedro Aljor Furtado Jr., ele estava internado há mais de um mês na UTI do Hospital da Unimed para tratamento da doença, mas não resistiu. Natural de Curitiba, ele iniciou a atuação em Santa Catarina, em janeiro de 1998. Passou pelas comarcas de Videira, Blumenau, Aradanguá, Sombrio, Jaraguá do Sul e, por fim, Criciúma, onde era o juiz da segunda vara da Fazenda Pública. O velório será apenas para familiares e amigos próximos. Fica aqui os nossos sentimentos pela perda. Fica aqui os nossos sentimentos pela perda.